Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje é dia de falar dos melhores jogos grátis para iOS e Android do mês de abril. E começamos falando de um que já não é novidade, porque todo mundo ficou sabendo assim que ele chegou, é o Mortal Kombat X. Já fiz até um vídeo de impressões sobre ele, disse que a jogabilidade está bem simples, talvez até demais. E também que rola uma moeda premium que impede de comprar coisas legais com facilidade, mas mesmo assim, pela apresentação, pelos gráficos e tudo mais, vale a pena dar uma olhada. A gente segue falando de Mini Racing Adventure, que é um daqueles joguinhos de carro, mas não exatamente de corrida. Nele você só pressiona um botão para acelerar e outro para frear, sendo que essas funções também controlam a inclinação do carro, em ladeiras ou quando ele salta. E aí você também tem que ficar atento para não faltar gasolina, você pode fazer upgrades no carro, desbloquear mais cenários e tal. Nada sensacional, mas é bacaninha. Não se enganem pelos gráficos simples do Tower Slash não, aliás, a jogabilidade é simples também, mas tem um nível de desafio muito alto. Aqui você só tem que dar swipes, ou seja, passadas de dedo, na direção que é indicada por cada inimigo, e aí você acaba com eles. Mas também rolam setinhas vermelhas, em que você precisa fazer a direção oposta para aquela ponta, e também tem uns chefes durante a subida, em que você tem que decorar sequências a se fazer. Também rola um especial, torno espalhafatoso, quando você enche sua barra de energia e tal. É um jogo muito bom no geral, eu recomendo. Beat Journey tem os gráficos mais ou menos do mesmo estilo do Tower Slash, e foram os gráficos que chamaram a minha atenção, porque, apesar de simples, ele tem um acabamento que eu achei atraente. No geral, eu acho essa pixel art uma parada show de bola. E o jogo é um frenesi do caramba. É basicamente um título de ação, em que você tem que sair matando geral e completando alguns objetivos. De tempos em tempos, você melhora seu personagem com as moedas que vai ganhando, e também dá para destravar novos personagens. É uma opção legal para desestressar. Agora, saindo do frenesi e entrando em uma coisa um pouco mais calma, temos aqui o Dunkin' Dug Ball, em que você controla um biscoito pulante ou algo do tipo. E o objetivo é sair das fases caindo dentro de uma xícara. Mas, para destravar novos personagens, e principalmente para passar para novos cenários, você tem que coletar uma certa quantidade de moedas amarelas, e por isso é bom pegar a maior quantidade delas possível antes de entrar na tal xícara. Pode parecer um negócio besta, tanto pelo conceito e até assistindo o jogo, Mas, quando você começa a jogar, aí percebe que tem que se esforçar para ir bem, já que rola uma física meio flutuante, e também tem uma superfície que te faz pular mais alto e tal, o que cria um belo desafio em várias oportunidades. Vamos falar agora de um Endless Runner, mas um Endless Runner muito legal, o Corridor Z. Sério, primeiro ele é bom porque traz um conceito diferente, que é o de corrida invertida. Você vê seu personagem de frente, não de costas, e isso vai causar uma certa estranheza no começo, mas dá para acostumar. E segundo, porque ele tem um enredo, isso mesmo. Não é muito comum em Endless Runner, mas ele conta a historinha de que o lugar em que você estava foi infestado, o que não é grande novidade, mas isso acaba sendo a desculpa para um segmento de jogo interessante, em que você tem que chegar em determinado lugar, e para isso tem que cumprir missões com personagens diferentes, que tem que ir se locomovendo nesse ambiente infestado em que você está. E a jogabilidade também é interessante, você tem que ir derrubando as coisas para parar os zumbis, tem que fazer as curvas, claro, e pode até comprar armas, para atirar neles enquanto corre. Joguem esse aí, porque eu acho que vocês não vão se arrepender não. Passando novamente para uma vibe um pouco mais calma, esse é o Dasnótico Mute. Nesse joguinho aqui, você tem que controlar uns carros que são vistos de cima, e precisa levá-los até certos pontos do cenário. O bacana é que quando você vai progredindo, os carros anteriores que você já controlou também aparecem na fase, e aí você tem que evitar batidas, tanto nele quanto nos objetos, porque essas batidas te fazem perder tempo. E por falar em tempo, tem um contador decrescente lá em cima da tela, e você não pode deixá-lo zerar. Por isso, tem que fazer as coisas o mais rápido possível, e sempre que puder, é bom pegar uns bônus, que ficam em certos pontos dos traçados que você vai percorrer. Eu gostei, vejam aí o que vocês acham. Ok, nesse mês nós também tivemos o lançamento do não tão alardeado Marvel Mighty Heroes, que junta uma pancada de super-heróis da Marvel, num joguinho daquele tipo. Entre num cenário e mate geral, ou sobreviva por tanto tempo. O estilo visual é simples, mas de certa forma agradável, e o bacana aqui são as partidas multiplayer, que sempre são bem-vindas, né? Se sua conexão estiver em dia, está aqui uma opção gratuita. Acho que eu nunca tinha mencionado um jogo musical nesse quadro, então o tap, tap, tap é o primeiro. A parte visual é toda bem simples, e a jogabilidade é direta. Você tem apenas que tocar em lugares que ele pede, dar swipes, dar toques duplos, ou até tocar em um ponto e arrastá-lo até um lugar específico. Mas o bacana é que você começa a perceber que essas ações estão dentro de um ritmo da música que vai tocando. E isso, junto com o desafio, claro, dá vontade de continuar o jogo. De todos os jogos de hoje, acho que o Captain Rocket é o mais difícil de pegar o jeito pra começar a jogar decentemente. A ideia dele é bem simples, você controla um bonequinho que vai pulando, e seu trabalho é pressionar pra frente ou pra trás na tela pra fazer com que ele pose bem em cima dos floguetes, e aí vai indo pra frente. O ideal, claro, é que você chegue o mais longe possível e bata seu recorde atual, mas eu devo ter levado pelo menos uns 10 minutos pra conseguir minha primeira partida minimamente decente, não vergonhosa. E até agora, meu recorde é bem baixo. Mas eu acho que é um jogo válido de deixar no celular ou no tablet pra desafiar um amigo aí a qualquer hora. E fechando esta edição, nós temos o grande EA Sports UFC. Eu não tinha curtido tanto a última versão pra consoles desse jogo, porque eu achei meio complexa demais pra começar a jogar. É muito golpe diferente e tal, mas aqui as coisas são mais simples, porque vão pra aquele estilo de jogo em que você tem que dar toques e swipes na tela. Só que, ao mesmo tempo, ele traz uma quantidade legal de movimentos, que inclui defesa, esquiva, golpes, forte, médio e fraco, tem as oportunidades de levar a luta pro chão, as habilidades que você vai conseguindo e ficam disponíveis como se fossem especiais no meio da luta. Enfim, não espero um jogo tão profundo, mas ainda assim é satisfatório, principalmente pra quem é fã do UFC. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Siga-me nas redes sociais, que aparecem na tela neste exato momento, e veja as edições anteriores deste quadro que estão aparecendo aí em miniaturas bonitinhas. Hoje eu vou ficando por aqui. e deixo um abração pra vocês e... Falou!